E mais um acidente aqui na região. Um ônibus interestadual ficou destruído ao pegar fogo na rodovia Fernão Dias, em Carmópolis de Minas, aqui na região centro-oeste. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu de São Paulo e seguia com destino à Bahia, pela BR-381. No trecho em Carmópolis de Minas, os passageiros escutaram um barulho e sentiram um forte cheiro de fumaça. Em seguida, o motorista parou próximo ao pedágio e, quando viu as chamas, tirou todos os passageiros de dentro do ônibus. O fogo se espalhou rapidamente, destruindo todas as bagagens e atingindo a vegetação próxima. Foram usados mais de 6 mil litros de água para controlar o incêndio. Por sorte, ninguém ficou ferido.